Prioridade. Essa é a palavra de hoje nesse Bom Dia Gigante. Prioridade em investimento, prioridade na contratação de um camisa 5, e o Vasco hoje faz dois jogos. E qual é a prioridade? O time principal que joga um torneio amistoso no Uruguai, ou o time reserva que joga a estreia no Campeonato Carioca? Vamos falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, e eu conto demais com a sua audiência. Mas antes, um recado da 1XBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, que é a maior plataforma para apostas esportivas e palpites do planeta. E você pode fazer o seu cadastro através do link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter um bônus de R$ 1.530 para poder fazer apostas, e vai ter a sua primeira aposta dobrada. Colocou R$ 100, ganha R$ 200. Colocou R$ 50, ganha R$ 100. Com a 1XBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E você quer as notícias? Mas antes, solta a vinheta! Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quinta-feira chegou a hora. Depois de um longo tempo sem jogos do Vasco, a gente vai ter logo dois no mesmo dia. Vamos falar muito sobre isso aqui nesse Bom Dia Gigante, mas eu quero começar pedindo para você me dar essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, você se inscreve no canal. É importante. Você que tem um cadastro no Google, pega a sua conta, se loga no YouTube e deixe aqui a sua inscrição no canal Atenção Vascaínos. Acione também o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E vamos começar falando sobre o primeiro jogo do dia. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista de Saquarema às sete e meia da noite em São Januário que promete estar com um grande público. Até ontem à noite, 15 mil ingressos já foram vendidos e a torcida do Vasco vai estar presente em São Januário para acompanhar essa estreia do Vasco no Campeonato Carioca. O time que será treinado pelo técnico William Batista, do time Sub-20, vai comandar a equipe do Vasco nessa estreia no Carioacão. E tem algumas situações que a gente tem que ficar de olho nesses jogadores do Vasco que vão estar nesse jogo. Primeiro, o goleiro Rolz, que voltou do Uruguai para o Rio de Janeiro para ser o titular dessa equipe. Muita gente aposta que Rolz pode ser, inclusive, o reserva imediato de Léo Jardim nessa temporada. Além deles, também tem o Matheus Carvalho, volante, que também estava no Uruguai, assim como o jovem JP, que muita gente tem expectativa de que ele possa sim servir o time profissional do Vasco, já que é um jovem muito promissor. Além deles, os jogadores que estavam no Rio de Janeiro. Os destaques são o argentino Capasso, zagueiro, assim como os volantes. De Luca, que volta de contusão, assim como o jovem Barros e, principalmente, o atacante Orediano. Vamos saber se o Orediano quer ou não quer vestir a camisa do Vasco para a temporada 2024 e deve ser titular na partida de logo mais. O provável time do Vasco é o seguinte, você está vendo aí na tela a arte que a gente produziu, goleiro Rolz, quatro jogadores lá atrás, Paulinho na lateral direita, jogador do time sub-20, a dupla de zaga Miranda e Capasso, assim como o Leandrinho, também do time sub-20, na lateral esquerda. No meio campo, De Luca, Barros e Matheus Carvalho, com Marlon Santos, jogador da base do Vasco, que estourou a idade como meia de ligação. E lá na frente, Orediano e Cauã Paixão, o artilheiro do Vasco na última copinha, com três gols. Esse, o provável time do Vasco. Gostou dessa escalação? Não gostou? Qual jogador você queria ver nesse time do jogo do Campeonato Carioca, logo mais em São Januário? E o Vasco pega logo na estreia do Campeonato Carioca, a equipe do Boa Vista, que fez investimentos importantes para essa temporada no Campeonato Carioca. E a gente vai trazer detalhes desse time, com o repórter Leonardo Dantas, ele que cobre todo o futebol do Rio de Janeiro, para a TV Bandeirantes e também para o canal do TF. Conta para a gente, Leonardo. Bom dia! Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Vamos falar, então, do Boa Vista, time que nos dois últimos anos brigou contra o rebaixamento, mas agora vive uma fase nova. Há um novo grupo de investidor por trás, de portugueses, que estão injetando bastante dinheiro aí. E o Boa Vista fez um número muito alto de contratações, quase 20 repostos. Então, uma cara totalmente nova para essa disputa do estadual. E o fato de ser um grupo de portugueses, faz vídeo de Portugal, o novo treinador, o Filipe Cândido, de 44 anos, como jogador, atuou no Real Madrid e fez toda a carreira como treinador, em Portugal mesmo. Foi semifinalista da Copa Portugal, ano passado, pelo Nacional da Ilha da Madeira. Tive a oportunidade de acompanhar um treino, e a jogada que ele mais se baseou, pensando em bola rolando, foi a questão da movimentação dos jogadores de meio campo, dando sempre muito suporte à marcação. Quem o conhece mais de perto, considera até que ele tem um estilo parecido com o do Fernando Diniz, eu perguntei isso para ele, ele desconversou, mas no fim das contas, disse que tem alguns elementos sim semelhantes, como valorização da posse de bola, troca de passes, sem rifar a bola, para encontrar um espaço, mas se disse menos teimoso, em alguns desses aspectos, do que o Fernando Diniz, nessa comparação direta. Mas o fato é que sim, deu para ver o Boa Vista trocando passes, buscando sempre o melhor momento, para buscar os seus atacantes. E ele também baseou muito do seu treino, com as bolas paradas. O Jefinho foi um dos destaques, então se o Boa Vista tiver uma cobrança de falta na entrada da área, ele tende a ser o principal batedor. O Boa Vista que se baseou para se reforçar em jogadores que são relativamente jovens, não são medalhões, como o Boa Vista já fez em algum momento da vida, mas com passagens em clubes tradicionais. Então conseguiu compensar a experiência, não com a idade, mas sim com a rodagem. Tem aí dois jogadores que subiram para a Série A com o Criciúma, que é o Leoposta e o Cristo, que é o William Oliveira, ex-jogador do Vasco, o Raul lateral direito, ex-Bambu, para mim também é um destaque nesse time. Mas os grandes pilares são os que permanecem, casos do Matheus Alessandro, atacante ex-fluminense, e do Érico Flores, meia atacante, ex-jogador do Flamengo. Eu, pelo nível dos repostos do Boa Vista, acredito que o time de Bacachá deve brigar ali na taça rir e aí se algum grande bobeado. Quem sabe tentar chegar lá sempre não. Um abraço. E o Atenção Vascaínos também é serviço. Você que quer ganhar um dinheiro extra e não sabe como, quer empreender e não sabe como, eu vou te dar uma dica. Entre em contato com a Tornado Teixe, o parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos, é uma loja em Nova Friburgo que vende as melhores matérias-primas para poder fazer moda íntima masculina, feminina e também fitness. Tem gente ganhando muito dinheiro vendendo esse tipo de roupa. Então você pode entrar em contato com a Tornado Teixe, o endereço do Instagram dele está aqui na tela, também o endereço da loja em Nova Friburgo e você pode comprar matéria-prima para confeccionar. Moda íntima masculina, feminina e também fitness com as dicas do canal Atenção Vascaínos. E olha, vamos falar do jogo de logo mais. Primeiro, o Vasco joga contra o Boa Vista, o time que está no Rio de Janeiro. E o time que está no Uruguai fazendo a pré-temporada vai fazer o seu primeiro amistoso oficial em 2024. Depois de ter feito um jogo treino no fim de semana, agora sim, vão entrar em campo com um baita adversário. O São Lourenço da Argentina, time do Papa, um time campeão argentino, um time campeão internacional. E a gente vai ter esse amistoso às 10h15 da noite, jogando em Punta del Oeste, lá em Maldonado, no Uruguai. Jogo muito importante. O time do técnico Ramon Dias vem treinando durante todos esses dias para essa partida de logo mais contra o São Lourenço. E olha, o provável time do Vasco deve ser o seguinte. É o mesmo praticamente que jogou o amistoso com apenas uma dúvida no ataque. Goleiro Léo Jardim, o Robert Rojas fazendo a sua estreia pela lateral direita, a zaga com o João Vitor e Medel, com o Piton na lateral esquerda. No meio campo, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. E lá na frente, uma dúvida. O Rojas joga numa ponta e na outra ponta o David ou então o Paier. E o centroavante, Pablo Verrete. E eu vou trazer aqui a palavra, a opinião do nosso Jean Faísca. Qual time você escalaria, Jean, para essa partida de logo mais contra o São Lourenço da Argentina? Salve, Emerson Rojas e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E aí, torcedor? Estava com saudades do Vasco? E olha que essa saudade hoje dá para a gente matar em dose dupla. Temos aí a estreia do Vasco no Campeonato Carioca com uma mescla de alguns jogadores que o Vasco parece não ter tanto interesse para essa temporada junto com alguns jogadores sub-20. E as feras do Vasco lá no Uruguai com a cobertura do Flávio Dias. Aliás, hoje aqui no Atenção Vascaínos cobertura dos dois jogos. Primeiro Emerson Rojas e Sérgio Kind no estadual e depois eu e Flávio Dias comentando aí sobre esse jogo lá no Uruguai. E estou muito curioso para entender qual será a escalação do técnico Ramon Dias. Principalmente pela estreia das novas contratações. Robert Rojas na lateral direita, João Vitor na zaga e o David merece essa oportunidade lá na frente. Enfim, eu acho que dá para o técnico Ramon Dias mostrar já para a torcida do Vasco que ele tem a necessidade de mudar aquela equipe do Vasco que terminou ano passado. Uma equipe que correspondeu no retorno, mas a partir da hora que vocês têm mais opções, tenho certeza que o torcedor do Vasco vai gostar de ver esse jogador isento de campo. E principalmente a titularidade e mais minutagem para o Paier. Por tudo aquilo que a gente viu na pré-temporada até agora, pelas imagens, pelas fotos, nas redes sociais, parece que é um jogador que está querendo muito. E eu particularmente gostaria de ver o Paier de titular essa noite no jogo contra o São Lourenço. Se ficar no banco, nenhum drama, nenhuma tragédia. Mas vejo que quanto mais minutagem a gente puder intergar para o Paier nesse ano de 2024, melhor vai ser para a equipe do Vasco. Então, galera, a gente se encontra hoje à noite aqui. É transmissão do Carioca, é transmissão do Uruguai, enfim, o Atenção Vascaínos em todos os lugares. Eu sei que estamos começando o ano e eu sei que você gosta de dar presente para as pessoas que você gosta e eu vou te dar uma dica para você encontrar o presente mais certeiro. É a Pompador na Barra da Tijuca, lá no Barra Square. O endereço está por aqui. Também tem o arroba deles no Instagram. Entre em contato com a Pompador, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Eles vendem perfume importado, joias, relógios. Muito legal. É o presente certeiro com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora chega ele direto de Ponta do Oeste para contar todos os detalhes para essa partida de Logo Mais contra o São Lourenço, Vasca e São Lourenço pelo seu torneio amistoso lá no Uruguai. Conta para a gente, Flávio Dias. Bom dia, mas fala um pouquinho alto, Flávio Dias. Bom dia! Bom dia, grande Emerson Rocha. Um abraço para você, para todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Bom, o Vasco joga Logo Mais contra o São Lourenço de Almagro na estreia do ano de 2024. Expectativa muito grande pela forma como o time vai jogar. Expectativa como vão estrear os jogadores que nunca vestiram a camisa do Vasco em jogos oficiais. A situação de David foi resolvida, informação que me foi passada ontem à noite pelo Alexandre Matos, o diretor executivo do Vasco. David está ok, regularizado, e vai para a partida. Assim como Robert Rojas e João Vitor. Os três jogadores contratados serão titulares do técnico Ramon Dias. Mas eu posso falar que os três se encaixaram bem, principalmente o Rojas e o João Vitor. Rojas muito forte, muito competitivo e o João Vitor um zagueiro de muita qualidade. Jogador que tem presença, que sabe sair jogando, um jogador veloz. O David um pouco mais tímido, mas no treino de ontem foi muito chamado as reações dele por Emiliano Dias e também por Ramon Dias, orientando com calma, com paciência e acima de tudo querendo que o jogador compreenda aquilo que vai fazer. Mas a grande expectativa, Emerson, é por conta do que vai rolar com a situação que envolveu Esforza. A gente disse isso aqui na última terça-feira no News, você esteve comigo, participando, de que a situação era difícil. Esforza era um jogador que o Vasco havia acertado tudo, mas em função de uma necessidade maior de contratar um jogador de ataque, ficaria difícil. E a princípio, o Vasco está desistindo realmente do Juan Esforza. Só que essa desistência traz consequências, porque eu posso adiantar que a situação do Alexandre Matos foi uma situação difícil, porque ele deu o nome dele, ele emprestou o nome dele à negociação, fechou absolutamente tudo, e a 777 meio que não deu a importância devida a isso. Não acreditando que o jogador fosse fechar com o Vasco, deixou tudo nas mãos do executivo, e de repente muda o discurso. Olha, só tem orçamento para um jogador. Era um jogador que a 777 queria muito, mas no final das contas meio que andou para tudo isso e deixou o pepino na mão do Alexandre Matos. Alexandre Matos é um cara de credibilidade, é um cara de força no mercado e que com certeza não gostou dessa situação envolvendo a desistência do Esforza. O que está sendo a princípio uma razão para a desistência é a insistência no Gustavo Coediar, que é um jogador que o Vasco quer, principalmente a sua comissão técnica. Seriam jogadores importantes se jogassem juntos, mas talvez para justificar a situação do Esforza, que foi uma situação de erro em relação a planejamento, em relação à maneira de se negociar, principalmente por conta da 777, está se usando a prerrogativa de que o Ramon Dias pediu a contratação do Coediar. Na verdade, os dois estavam no radar, mas nesse instante essa situação está definida, o Esforza não vai vir mais para o Vasco, a não ser que aconteça uma grande reviravolta. Mas a preocupação é, como é que o Alexandre Matos encara isso? A gente tem informação de bastidores de que ele ficou bastante incomodado, bastante preocupado, afinal, empanhou a palavra com o pessoal do News Out Boys, a família do jogador, e de repente vai ter que dar para trás em função de uma negativa da empresa que comanda 70% do futebol vascaíno. Mas de qualquer forma, a definição é essa, Gustavo Coediar passa a ser agora a prioridade, o Esforza não é mais prioridade. Como eu disse, jogadores que estreiam hoje são três jogadores contratados, agora regularizados, e a expectativa pela presença do Adson, que também chega hoje ao Brasil e é mais um reforço vascaíno. Valeu Emerson, grande abraço, a gente se vê durante o dia e logo mais para as transmissões de Vasco Boa Vista, Campeonato Carioca e Vasco São Lourenço aqui no torneio Rio de la Prata. Grande abraço. Valeu Flávio, obrigado pelas suas informações nesse Bom Dia Gigante. E aí, torcedor, essa situação do primeiro volante do Vasco, como eu disse, a prioridade. O Vasco que estava com tudo acertado com o Juan Esforza, jogador do News On Boys, e parece que melou essa situação e o Vasco agora tem a prioridade de contratar Gustavo Coediar, jogador de 31 anos que está no mundo árabe, passou aqui no Brasil no nosso rival, é um jogador de Copa do Mundo, de Copa América, de eliminatórias, Gustavo Coediar é a prioridade para vestir a camisa 5, vamos dizer assim, para jogar pelo Vasco como primeiro volante. E gostou dessa situação? Não gostou? Queria os dois jogadores? Ou queria a aposta mesmo no Juan Esforza? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui no Bom Dia Gigante. E mais uma vez, pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, tem um botão Z aqui embaixo, se inscreva no canal e acione-se nas notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo ou fazer uma live você vai receber uma notificação, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante jogando o link lá nos grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo, dizendo para a galera o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E hoje vamos ter muita coisa legal aqui no canal Atenção Vascaínos. A partir das 7 da noite estarei em São Januário para acompanhar essa partida entre Vasco e Boa Vista, estreia do Vasco no Campeonato Carioca ao lado do Sérgio Kindi. E na mesma live acabou o jogo, depois chega Flávio Dias e Jean Faísca para transmitir o jogo entre Vasco e São Lourenço da Argentina nesse amistoso internacional lá no Uruguai. A gente vai fazer uma live depois da partida contra o São Lourenço o pós-jogo mais completo para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que é bom ser inscrito e membro aqui do canal Atenção Vascaínos para ficar muito bem atualizado. Grande abraço para todos vocês. A gente se vê 7 horas da noite. Siga a gente nas redes sociais arroba a vascaínos e também no nosso segundo canal o Ave Amais. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Fui. Atenção Vascaínos. Atenção. Vai enfiar. Gol. Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias.